E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 do Angel Masters. No vídeo de hoje vamos falar uma coisinha aqui de setup. Nós já falamos de escudo do mestre, damos sempre algumas dicas de escudo, de mestragem, coisa e tal, organizações, mas vamos falar aqui um pouquinho do que a gente tem de trás do escudo, do que a gente pode usar. Vocês podem notar que já está uma baguncinha aqui, mas eu quero mostrar mais ou menos o que eu faço, como é que eu me organizo para mestrar, certo? Caso você ache que esse vídeo seja legal para você, seja útil, te ajude em alguma coisa, dá aquele joinha, aquela curtida. Se você não é assinante, assina o canal também e compartilha esse vídeo para os seus coleguinhas também que eventualmente queiram ter essas dicas, certo? E também nos siga nas redes sociais que estão aqui ao lado, beleza? Bem, vamos começar com o seguinte, as polêmicas já aqui, né? Que tem um pessoal que gosta de polemicar com isso. Primeiro, eu gosto de usar o escudo do mestre. Primeiro, inicialmente, por que eu gosto de usar? Porque tem informações relativas ao sistema, um acesso muito rápido, baixa menos eu ver o quadrinho de informação que eu quero e consultar rapidamente sem precisar que eu fique folheando o livro, né? Isso também não é, lá essas grandes coisas, não é grande problema, porque eu simplesmente posso improvisar na hora, né? Na regra. E depois eu leio com calma e conserto nas próximas mestragens. Mas o importante é você sempre dar uma solução rápida para o problema que está à sua frente. Mas o escudo já serve para isso. Segundo ponto, o escudo serve para, obviamente, separar as suas anotações, as coisinhas que você vai guardar para usar na mesa de jogo, no momento do jogo, na visão dos jogadores. Ou seja, o jogador, muitas vezes, querendo ou não, ele vai tentar olhar a anotação que você tem. Por exemplo, essa aqui é uma anotaçãozinha que eu tenho. Aqui, mapa, por exemplo. Aqui, ó. Vou deixar aqui também. Ficha de monstro, ficha de NPC. Isso aqui eu vou falar um pouquinho depois. Eu... o jogador acaba vendo. Acaba vendo miniatura que você vai usar eventualmente. Então, para evitar que isso ocorra, né? Eu uso o escudo para bloquear a visão, pelo menos atrapalhar isso aí. Uma outra coisa que é a polêmica também. O pessoal cria polêmica por tudo. É o dice tray ou... A bandeja de dados ou a torre de dados. Eu gosto de usar basicamente pelo seguinte motivo, né? Para que não fiquem dados espalhados ao longo da mesa. Enfim, eu posso fazer uma rolagem secreta. Não é o comum rolar por trás do escudo, né? Os ataques, danos, essas coisas. Mas eu posso fazer uma rolagem secreta, por exemplo. De uma tabela aleatória. Encontro aleatório. Ou eu quero decidir alguma coisa por meio de dados. Eu posso rolar aqui atrás fora. Que fica guardadinho ali. Não mistura com os conjuntos que estão com os jogadores. Então, outra coisa que eu gosto. Que acho que são as duas grandes polêmicas, certo? Você está vendo também, nessa aqui ao lado. O computador, certo? Eu gosto de usar. Por quê? Antes, eu deixava muita coisa anotada aqui no papel. Certo? É bom, é bom e tal. É prático. Mas só que fica muita coisa. Você está vendo aqui. Muita coisa. Bagunça. Bagunça danada. Então, eu passei muitas das minhas anotações. Eu faço tudo no computador. Anotações de jogo. Notas de jogo tudo no computador. Passo tudo. Deixo aqui. Fora que, no momento de combate. Para organizar a iniciativa. Organizar as condições. Dando sofrido para o personagem jogador. Dando sofrido por monstros. PVs e tudo mais. A quantidade de rodadas. De determinados efeitos. Eu fiz essa planilha aqui. Para fazer esse controle. E essa planilha não é automatizada. É bem simplesinha. Eu comecei a fazer uma automatizada. Colocando condições. Algumas coisas pré-anotadas. Mas acabei não concluindo. Eu achei que não seria necessário. Então, está até aqui. Então, tem as minhas anotações. Aqui. Anotações. Mapas. E tudo mais. Aqui é uma mapinha também. Uma região. Eu sempre gosto de usar. Vamos tirar isso aqui da frente. Certo? Aqui temos fichas de monstros e NPCs. Eu gosto de fazer isso aqui. Embora que sempre coloque também os meus livros de consulta do mestre. Eu gosto de fazer isso aqui. Ficha de NPCs, por exemplo. Isso aqui é tudo ficha do Dragon. Imprimo. E coloco nesse plásticozinho. Porque aí eu posso no plásticozinho riscar. Ficar riscando por cima. E depois apago. E volta a usar. Eu gosto de fazer isso aqui. Até uma consulta rápida. Para não ficar folheando os livros constantemente. Você pode fazer desse jeito que eu fiz? Pode. Se você tiver impressão em casa. Dá para fazer. Se não tiver pena de tinta. Dá para fazer. Mas se você quiser somente usar o livro diretamente. Aqui o Bechalho deixa aqui. Você pode consultar o livro direto. Você quer anotar em uma folha de papel? Você anota em uma folha de papel. Quer botar no computador? Bota no computador. Então esse setupzinho que eu fiz. Permite que faça esse arranjozinho que eu fiz. Para a gente que faça vários tipos de arranjos. Para consulta de material. Coloco também sempre um caderninho. Para tomar as notas da campanha. Às vezes acontece alguma coisa notória. Interessante. Que vai modificar alguma coisa na campanha. Eu tomo nota. Ou crio alguma coisa. O nome de um NPC na hora. Anoto aqui. Também mostrei os livros. Aqui. A gente bota. Eu gosto de guardar também. As miniaturas que eu vou usar. Eventualmente vai ter um combate. Uso as miniaturas. Boto os grids também. Que é porque eu não quis botar. Mas aqui ó. Tem o tiles. Grids. Aqui alguns. Base de miniatura de papel. Algumas miniaturas de papel também. Às vezes eu já deixo separadinho. Que eu vou usar. As bases de miniatura. Eu deixo tudo separadinho aqui. Para quando for no momento da ação. É só colocar na mesa. E utilizar. Certo? Então assim. Dá para você. Usar menos coisas. Dá para você usar menos coisas. Se você por exemplo. Tiver um tablet. Você pode tirar o computador. Ou usar o tablet. Inclusive. Se você. Gostar de usar livros em PDF. Eu acho que até o computador é interessante. Você tem em mesa. Ou. Ou o tablet também. Que aí você já. Resolve muita coisa. Já tira livro. Deixa os livros. Somente lá para os jogadores. Faz as suas consultas. Todas pelo computador. Pelo tablet. Fica muito mais simples. Eu. Eu. Eu também. Eu faço o seguinte. Aqui é só um demonstrativo. É claro. Mas eu. Quando eu mexo. A minha mesa. Eu tenho uma mesinha de apoio. Que eu coloco outras coisas. Por exemplo. Eu coloco. As caixas com miniaturas lá. As caixas com os grids. Os. Os. Os propizinhos. De jogo. Deixo tudo do lado da caixa. Que já dá uma limpeza. Assim. Nesse. Setup. Que fica somente. O necessário. Para eu jogar aqui. E outra coisa. Por exemplo. Muito importante. É. O. Lápis e borracha. Né. Muito importante também. Então. Para você tomar nota. De coisas. Né. Até as vezes. Você vai fazer um mapinha. Desenhar um mapinha. Algum. Algum. Diagrama. Você já faz. Esse desenho. Também. Mas aqui. Assim. É uma ideia. Do que eu uso. Do que eu faço. Na minha organização. Dá para você fazer da sua maneira. Aqui. É só uma. Gostaçãozinha. De repente. Só. É. As pessoas têm curiosidade. As vezes. De como é que a gente organiza as coisas. O mestre organiza as coisas. No meu caso. Eu organizo assim. O KF já organiza diferente. Ele usa o computador. Ele tem o soundbar. Dele. É. Tem o. Usa o celular. O meu celular também. É porque eu não botei aqui. Mas o meu celular fica aqui também. Para. Qualquer eventualidade. Assim. Eu controlo. Música. Também pelo celular. O KF já. Também faz isso. Usa um. 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 Um iPad. No caso. Para controlar a música. Um soundbar. Esse tipo de coisa. O escudo que ele usa é maior. Né. O escudo D&D. Ele. Ele é bem maior do que esse aqui. Esse escudo do. Do um anel. E. O. O Sanoj já não usa escudo. Já. Não usa. Tor de dados. Já. O setup dele. É mais. Limpinho. Assim. Tem menos coisas. Né. Usa muita anotação. Ele tem muita anotação em papel. Né. Anota tudo no papel. Em caderninho. Tudo. Então assim. Cada um. Tem uma. Uma forma diferente de fazer. A minha é essa aqui. Eu gosto de. De ter muita coisa. Na mesa. Mas eu uso também. Uma mesinha de apoio. Né. Para fazer isso. Que acaba. Bota o computador em cima da mesa. Bota outras coisas em cima da mesa. E fica só o escudo. Livros. Anotações. Caderninho. E miniaturas. Para. Fácil acesso. Beleza. Eu espero que. Esse. Esse vídeo aí. Ajude você em alguma coisa. Inspire em alguma coisa. Certo. Caso tenha ajudado. Dá aquele like. Que fortaleça aqui a gente. Também. É. Nos siga nas nossas redes sociais. Que estão passando. Aqui do lado. E. Também. Se você não é um assinante no canal. Assina um canal. Que nos dá uma força danada. Beleza. Valeu pessoal. E até o próximo vídeo. Assinante. Assinante. E aí. E aí. E aí. E aí. Amém.